Brasil, a composição Star Guardian está completa. Alguém avisa que são elas. Nós teremos Lulu Peluda, de Sena Suporte. Milady, de Shia Adecary. Rararara, de Oriana Jungle. E nós teremos o Fefenótipo, de Ari Top. Alguém avisa que são elas, Brasil. A composição Star Guardian vieram com toda a força para buscar essa vitória. Avisa! Acabou. E aí, impostora? Que isso, Lux? Traidora, traidora, traidora. Meu Deus, a traidora contra... Vamos dar um fecho nessa rata agora. Ah, mas ela vai levar um lacro na cara. Nada. A Oriana Jungle. Apaga, apaga a Oriana Jungle. Ela está de pijama. Verdade, ela está de pijama. Nada pode nos parar, meus amigos. Nada pode nos parar. Usaremos o poder das estrelas para garantir essa vitória. E é sobre isso, né? Como assim, traidora, a Lux é do mal. Óbvio que ela é do mal. Olha lá, ó. Está sim que está a Guardian. Lutando contra os homofóbicos. Olha lá, Olaf, Riven. Aí tem uma Lux. Meu Deus, são elas, Brasil. Vamos voar junto, time. Vamos, voa, voa, voa. Vamos voar junto, vamos. Uhul! Vamos dar invade, 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 invade. Vem, Star Guardians. Para o invade. Vamo, 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 vamo. É uma bomba. Não tem como dar errado. Vem, 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 vem. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ó, não tem como dar errado, hein? Só me seguir, só me seguir, só me seguir. Meu Deus, gente. Vem, vamo, vamo, vamo. Keep power, keep power, keep power. Vamo, 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 vamo. Jum... Corrível, hein? Mata ela, gente. Mata. Meu Deus, deu errado. Corre, corre. Deu errado. Matou, Olaf. Rouba, rouba, raid, rouba, raid, rouba, raid, rouba, raid. Rouba, 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 rouba. Rouba desse bomba. Oriana, ataca, Oriana. Você é o Django. Pegou. Pegou, matou. Deixou, pega o raid dele. Pega o raid desse bomba. Bora. Roubou a Oriana. Perfeito. São elas, Brasil. Ai, que isso, que isso? Corre. Eita, eita, eita. Pegou, 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 pegou. Pegou, tem que ir. Pegou o charme. Agora conectou. Cadê? Mata essa bomba. Mata. Aventa, essa, a... Roubou a galinha. Roubou a galinha. Ninguém se machuca, roubou a galinha. Roubou a galinha. Oriana, roubou. Esmaitou a galinha, roubou. Mata essa bomba. Roubou a galinha. Recuou. Star Guardians, vamos. Em conjunto, somos uma equipe. Star Guardians, é isso. Avisa que são elas, Brasil e Olaf no mid. Tem um Olaf no mid, Brasil, segurou. Recuou, voltou. Voltei. A rata da Lux aqui no mid. A bomba. O bot. O bot. O bot. O bot caiu. O que é isso? O bot. O que é isso? O que é isso? O bot caiu. O bot. O bot morreu. Meu Deus. Eu tô passando mal, cara. O que o Zari foi solado, gente? Meu Deus, gente. Tô tudo errado. Gente, tô tudo errado, tá? A Ari morreu. O bot morreu. O Rato caiu. Caiu aos dois minutos. Alguém ajuda aquela bot lane, Brasil. Gente, é nisso que dá. Cai contra um Nautilus e uma Tristanja de Demoli. Muito bravos na sua torre. Meu Deus, eu fui solado. Meu Deus, Brasil. Acabou. Perdemos o jogo. A rata da Lux me solou, gente. Solado? Almo Star Guardians. Calma. Com o poder das estrelas, iremos ganhar esse jogo. Cadê a música StarGuard de fundo? A música StarGuard me dá copyright. Não tem como. Gente, tá tudo bem. Ganharemos esse jogo como uma equipe, tá bom? O importante é a amizade. Meu Deus, a Ari. Meu Deus, Brasil. A Ari. Meu Deus, gente. A Ari. Full Life, a Riven. Meu Deus. Brasil. Acabou. O mal venceu. Calma. Calma que juntas somos mais fortes. A Oriana gancou ali. Não deu em nada. A Oriana gancou. Coitada. Pobre. Gente, é o seguinte. Dá pra ganhar esse aqui ainda, tá? Segurou que tem como. Segurou que tem como. Pô, mas aí que tá, gente. Se tiver como ganhar, como que a gente ganha esse aqui? E eu sei lá. Alguém pode... Alguém tem alguma info pra mim passar? Porque, né? Já sei. A gente faz em equipe, a gente ganha. Não perdendo. Que leitura. Brasil, é o seguinte. Eu tenho um arcanjo. Eu vou base. Star Guardians unidas no dragão. Vamos ganhar a luta e matar todo mundo. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Star Guardians unidas no dragão. Eita, que isso? Eita. Eita. Eita, o fenótipo. Correu. Peraí. Peraí que somos Star Guardians unidas. Humilhado. Humilhado. O come back. Vamos, 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 Star Guardians. Vamos. Vamos para o dragão. Gente, cuidado aí. Segura. Calma que estamos chegando. Não estarta, não. Corre. Flash shoot foi servido. O top vai cair? Não vai. Vamos pro dragão, Brasil. Vamos, 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 vamos. Não tem como dar errado isso aqui. Vambora. Star Guardians unidas juntas. Juntas venceremos. Vambora. Eita. Abla. Abla esse cara aqui. Abla ele. Meu Deus, Alux. Alux. Faz o dragão, Oriana. Oriana, dragão. Pegou o dragão. Pegou o robô. Calma, eu tô vivo. Calma. Calma, calma. Leite é nosso. Perfeito, Oriana. Perfeito. Oh, oh. Oh, olha. O comeback tá vindo, tá? O Aralto não ganha jogo, né? Nunca vai ver o Aralto ganhar jogo. Eu, hein? Vamos, mulheres. Vamos, mulheres. Lux, ratinha de Demacia. Ela trai a gente pra humilhar a gente. Como é que pode isso? Socorro. Meu Deus, que isso? Cuidado. Eita, o Thor. O Thor forçou o Ultimate. Vamos estar, Guardia. Ó, unidas venceremos, ó. Juntas assim, ninguém... Eita. Calma, vamos lá. Esse Aralto tem. Lá, lacra ela, por favor. Meu Deus, não vão ablar ela. Meu Deus, acabou. Morreu. Ih, não desviou. Corre de terraguagem. Matou. Oh, matou. Boa cena. Lindo o Ultimate. Coach da Oriana. Charme, 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 charme. Matou, pá. Cut do Nautilu. Segurou. Ari, você habla aí, hein? Able. Ari, hablou, hablou, hablou. Hablo, Brasil. Avisa que são elas. A Tristana levando tudo aqui, meu Deus. Meu Deus, gente. Nossas torres estão lentamente sucumbindo à escuridão. Como fazer? Nunca duvidei. Gente, isso aqui é frio, hein, tá? Calma. Tudo sob controle. Corri. Não, vivão. Corri. Avisa que são elas. Sucumba, Tristana. Levou logo um fecho na boca pra aprender a deixar de ser idiota. Já levou logo um fecho, né? Ah, humilhada. Falei que eu tava vivão? Brasil é o seguinte. Com o poder da amizade, venceremos, tá? Ó, 7x10 o jogo. Super ganhável isso aqui, tá? We enable, we enable. Vai, Shaya Farm ali. Ih, não. Então eu vou. É um Brasil. O time mais unido do mundo. O time mais unido do mundo. Brasil. Seguinte. Vamos lutar como equipe e a gente vai ablar eles, tá? Unidas, ganharemos. A Ary tem Ludens já. A Oriana também já tem Ludens. Eu tô com o Mepa. O que é isso aqui? Vamos ablar ele, ablar ele, ablar ele. Opa. Peguei, 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 Starguardias. Ablei ele. Ih, não vai ablar. Ih, a Lux aqui. Ablo, opa, opa. Ablei a Lux. Ih, todo mundo morreu. Calma, Ary, 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 Ary. Ary, você... Boa, Aryana grande. Matou. Porém morreu. Porém matou. Ih, Brasil. Correu. Correu, segurou, correu. Correu. Sena, você prometeu. Não, a Sena, Oriana. Opa. Perfeito, saiu vivo. Saiu vivo é boa pra gente, né? Seguinte, eu acho que a Cal aqui é eu fazer redenção, tá? Pra curar o time. Ozonias. Lá tem uma Lux, né? Lá tem uma Lux, Brasil. Não, vou de redenção. Já foi agora. Vamos, Starguardians, vamos. Calma que o Leite é nosso. Segurou. Corri. Não. Starguardians unidas se curando aqui. Peguei o povo ali, hein? Opa. Peguiam as pessoas ali. Vamos unidas, unidas, unidas. Ih, Brasil. União, união, união. Ih, rapaz. Ih, Brasil. Ih, eita. Meu Deus, Brasil. Brasil. A união deu certo. A união. Brasil, seguinte. Não ganha foi no detalhe. Gente, dá pra ganhar esse aqui ainda, tá? Segura. Cadê o... Os copinhos no chão mal prevaleciam. Mal prevaleciam. Calma, galera. Eita é nosso. Calma. Ih, corre, Sena. Peguei lá, hein? Socorro, Starguardians. Não, a rei vai dar pentakill aí. Meu Deus, a Sena. Ah, vai matar, mata, Si, vai matar. Meio, Deus. Ah, desculpe bem. Ah, a Ari. A Ari chegou, calma. A Ari chegou. Ah, não, a Ari. Close. Vamos dar um close aqui. Unidas no quadro. Corre, gente. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Calma que dá pra vencer ainda. Segurou. Meu Deus, o Olaf flutou, gente. Segura. Starguardians unidas e vamos segurar. Seguramos. Meu Deus, a Anx. A Anx acabando com nossos sonhos. Que isso? Meu Deus, a traidora. Gente, a Anx é uma traidora, gente. É ranked, é ranked. Que limpa essa, Tiger. Meu Deus, velho. Sendo humilhado aqui. Mandar uma bomba. Bomba. Gente, seguinte. Opinião, opinião. Moralmente. Moralmente. Quem ganhou esse jogo? Apenas isso. Apenas essa pergunta que eu deixo no ar. Eles? O outro time? Não, gente. É a gente que ganhou moralmente. Erraram o script. Calma, calma. Vamos roubar o Baron. Vamos roubar o Baron. Viam todas, viam todas, viam todas. Eu vou roubar o Baron. Me segura que eu vou roubar o Baron. Meu avô, peraí. Quase. Nossa, muito close, tá? Faça NT. Ai. Close, close, close. Gente, se a gente pega esse Baron, a gente virava, tá? Meu Deus, eu acho. É chai, ah. Meu Deus, o Serafine ficou maluca. O Serafine brilhei. Eita. Eita. Calma, tá viva. Ela é a nossa esperança. Vai, Serafine. F. Acabou. Hoje o mal venceu. O mal venceu. Gente, perdi meus negócios aqui. Meu Deus, perdi meu Doritos. Ih, não perdi não? Ih, tá bom então, né? Brasil. Hoje o mal venceu. Entretanto, moralmente, tá? Moralmente, o Fephenótipo, o rrrrrrrra. Eu, a Milady e a Lulu Peluda ganhamos esse jogo, tá? Em nome das Starguardians, vencemos aqui, tá? A Rata da Luck merece ser quicada. É essa a minha mensagem. Música Transcrição e Legendas por Query